Olá a todas e a todas, eu sou Thais Sampaio, eu sou mestranda pelo PPG da Universidade do Estado de Minas Gerais. Em relação ao trabalho em questão a ser apresentado, ele se intitula o Home Office e a NR17, Contexto de Análise. Esse trabalho foi elaborado por mim, Thais Mendes Sampaio, e pelas professoras doutoras Riara Castro e Maria Regina Diz. Na introdução desse resumo é realizado uma breve contextualização. Iniciamos abordando sobre os avanços das tecnologias, como esses avanços possibilitaram a crescente inserção do Home Office nas moradias. Frente a isso, enfatizamos a importância da ergonomia para o melhor aproveitamento da inserção dos espaços de trabalho nas moradias e para a promoção da saúde dos trabalhadores. A aplicação da ergonomia no trabalho, essa vem sendo regida pela NR17, que nada mais é do que diretrizes e requisitos que permitam conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Frente a esse contexto do avanço do Home Office e da importância da ergonomia junto com a NR17 nessa circunstância, nos encaminhamos então ao objetivo desse trabalho que é analisar a norma regulamentadora 17 frente às questões econômicas do Home Office. E partimos assim para o desenvolvimento desse trabalho, que inicialmente aborda uma contextualização, dessa vez, do Home Office. Iniciamos com o ano de 1970, momento que surge o Home Office. Após mais de cinco décadas depois, o Home Office foi finalmente regulamentado no Brasil no ano de 2011. Seis anos mais tarde, no ano de 2017, com a reforma trabalhista, o Home Office foi tratado de uma forma um pouco mais descritiva. Por fim, trazemos como mais um marco nessa linha do tempo, o pronunciamento em 2021 da Organização Internacional do Trabalho, afirmando que essa modalidade veio para ficar. Frente a isso, percebe-se que as demandas apontadas pelo mercado dessa ascensão do Home Office se relacionam com questões laborais, que por sua vez tem na ergonomia um alicerce fundamental. A gente parte então para uma ideia mais clara do que é a ergonomia, se utilizando de diversas definições, inclusive atrasada pela própria Bergo, que afirma que a ergonomia é um estudo que visa melhorar o conforto, o bem-estar e a eficiência das atividades humanas. No Brasil, a ergonomia direcionada aos espaços de trabalho é prevista pela NR17, que são os parâmetros para alcançar no trabalho o maior conforto, segurança e o melhor desempenho. A NR17 prevê ainda que as condições de trabalho incluem aspectos individuais relacionados a cinco itens de avaliação. Então, diante do objetivo dessa pesquisa, os aspectos dos itens avaliativos foram analisados a fim de alentar quais se relacionavam diretamente com o Home Office. Foi realizada então uma seleção com base naquilo que se apresenta na NR17 e, no intuito de tornar mais claro e descritivo, foi elaborada uma tabela que consta somente os itens selecionados que se relacionam com as atividades do Home Office. Através da tabela e com a tabulação de todos os dados, podemos apresentar que nos aspectos do item Organização do Trabalho, sete aspectos não se relacionaram com o Home Office, dizem respeito às questões relacionadas a atividades que se envolvem com impacto, necessitam de força e estejam expostos à vibração. Já no item Levantamento, Transporte e Descarga Individual de Cargas, todos os aspectos normativos não ofereceram contribuição ao Home Office. Quanto ao item Mobiliário dos postos de trabalho, seus aspectos trazem contribuições importantes para a atividade do Home Office, porém três aspectos sem ligação dizem respeito à utilização de pedais e atividades realizadas exclusivamente em pé. O item Trabalho com Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Manuais, por sua vez, apresenta sete aspectos não dirigidos ao Home Office e que se tratam de trabalhos com grandes maquinários ou equipamentos específicos que não se envolvem com o tipo de trabalho realizado em escritório. Quanto ao item de condições de conforto no ambiente de trabalho, todos os seus dez aspectos normativos se aplicam na modalidade do Home Office. É importante destacar que, além desses itens destacados, a NR17, ao longo das suas revisões, foi complementada com dois anexos que estabelecem diretrizes e requisitos para as condições de trabalhos específicos. O aspecto 2, que aqui queremos destacar, refere-se ao trabalho de teleatendimento e telemarketing. Grande parte dos itens apontados no anexo 2 se relacionam com as atividades da modalidade de Home Office, fato que encaramos como novas fontes de informação e de conhecimento sobre as normativas direcionadas a essa modalidade de trabalho. Para além do destaque do anexo 2, da NR17, apontamos também como um destaque a nota técnica 17, como também uma nova fonte de informação e conhecimento sobre normativas direcionadas ao Home Office. A NT17 em questão foi lançada em 2020 pelo Ministério Público do Trabalho, frente à exceção do Home Office causada pelo avanço do Covid-19. Sua finalidade foi de apontar diretrizes sobre o trabalho remoto. Uma nota que, de fato, agrega bastante à proposta desse trabalho de filtrar as questões normativas relacionadas ao Home Office. Frente ao exposto, nos encaminhamos, então, para a conclusão desse trabalho, no qual aponta que é necessária uma leitura técnica e seletiva dos itens de avaliação individual da NR17 para poder direcioná-los ao Home Office. Isso aponta para uma nova demanda de ordem regulamentar capaz de adequar de forma mais clara e descritiva as questões ergonômicas do Home Office, enfatizando a importância da continuidade das reflexões e discussões que mantêm a NR17 em constante dinâmica, no intuito de que a mesma acompanhe as demandas do trabalho apontadas pela sociedade contemporânea. No mais, seguem aqui os meus agradecimentos. Primeiramente, pela oportunidade de participar desse renomado evento, parabenizar a Bergog, sempre proporcionar esses espaços de troca de conhecimento, informação e divulgação científica, assim como toda a equipe que está por trás, tornando tudo isso possível. Gostaria também de agradecer ao Eng, a universidade na qual realizo hoje meus estudos de mestrado junto ao Centro de Pesquisa CLPQD, assim como agradecer a FAPNIG pelo apoio e incentivo a essa pesquisa. Seguem aqui as referências do trabalho, assim como nos contatos das autoras. E meu muito obrigada. FAPNIG. FAPNIG. FAPNIG.